Andando na rua, tipos malucos, alegres ou sóis Com pé na terra ou no mundo da lua Tipos que tipos, meu Deus, somos nós Tipos estranhos, heróis, engraçados Tipos passados, presentes e após Santos, vilões, pontuais, atrasados Tipos que tipos, meu Deus, somos nós Oi gente, hoje o programa Tipos homenageia o Bruce Man Dizem que você pra ser um Bruce Man tem que obedecer Algumas regras, atingir uns pré-requisitos Alguns velhos tocadores de Bruce garantem que se você nunca foi expulso de um bar por racismo Você não pode tocar um Bruce Se você bebe whisky, por exemplo, com gelo, você não pode tocar um Bruce Agora se o teu whisky é puro, aí você pode Se você ama uma mulher, por exemplo, você não pode tocar um Bruce Mas se você ama uma mulher que foi sepulta em Nova York, você pode tocar um Bruce Eu vou fazer uma confissão Nunca fui um Bruce Man Mas se você olhar bem de perto ao entardecer A 90 graus de longitude e a 30 de latitude Vai ouvir um coração fervendo estranho Vai ouvir o sinal da encruzilhada e alguma coisa lhe dizendo sussurrado Escuta, velho Nunca fui um Bruce Man Mas sempre perdi minha paciência pouca Com almas boazinhas Autopiedade E excesso de gênero E se os seus olhos vermelhos esbarrarem nos meus Depois de uma noite longa ou de uma fuga complicada Eu posso estar dizendo baixo Escuta, velho Nunca fui um Bruce Man Mas repare no meu olho esquerdo a íris e no direito também Quer dizer que vejo coisas sim e coisas não Quer dizer que sou praiano, pantaneiro e celta Quer dizer que Mississipi, que Sergipe e Delta Quer dizer que meu ruído é calmo e doce E vou dizendo Escuta, velho Nunca fui um Bruce Man A minha escala pentatônica Perdeu a terceira nota no colo da mulher mais linda Da esquina mais escura Do beco mais estreito Onde o gato-chefe Olhando perna e roupa e bunda Cantou vadio, miando Escuta, velho Nunca fui um Bruce Man Nem quero ver o mundo diferente Apenas vejo Não me seduz qualquer história boba Mas escuto todas as que você quiser E se por acaso achar que tenho outra melhor Eu vou lhe dizer sorrindo sério Escuta, velho E se o relógio no seu pulso já lhe morde o braço E se você já está medonho, frouxo, louco de cansaço E se seu pé prende na lama e afundando perde o passo E se é em mim que você vê o lampião do seu cangaço Eu estendo a mão dizendo rouco Escuta, velho Não sou Bruce Man Mas pede um Bruce que eu faço Não diga no Blue Que a terra é redonda e o mundo pode rodar Não diga no Blue Que a chuva molha e que o fogo pode queimar Não venha dizer no Blue Que a álva é branca, a álva é negra, pode parar Não diga no Blue Que a fruta quase pôs e o dia vai melhorar Só digo no Blue Que canto e canto só pelo prazer de cantar A vida sopra no Blue Aquilo que o Blue na vida deixa sofrer Lusão é privilégio de quem já sofreu De sofrer não é mais privilégio de ninguém Não tem de entender a lógica de um Blue O Blue é a ligação da lógica que o Blue não tem A lógica que o Blue não tem A lógica que o Blue não tem Diga no Blue Que a terra é redonda e o mundo pode rodar Não diga no Blue Que a chuva molha e que o fogo pode queimar Não venha dizer no Blue Que a álva é branca, a álva é negra, pode parar Não diga no Blue Que a fruta quase pôs e o dia vai melhorar Só digo no Blue Que canto e canto só pelo prazer de cantar A vida sopra no Blue Aquilo que o Blue na vida deixa sofrer Blue não é privilégio de quem já sofreu Hoje sofrer não é mais privilégio de ninguém Não tem de entender a lógica de um Blue O Blue é a ligação da lógica que o Blue não tem A lógica que o Blue não tem A lógica que o Blue não tem Não diga no Blue Diga no Blue Diga no Blue São tantos tipos andando na rua Tipos malucos, alegres ou sóis Com pé na terra ou no mundo da lua Tipos que tipos, meu Deus, somos nós Tipos estranhos, heróis, engraçados Tipos passados, presentes e após Santos, vilões, pontuais, atrasados Tipos que tipos, meu Deus, somos nós